Vindo prestigiar esse momento tão importante para nós Numa resumada aos eventos de médio e forte A gente está tentando, pelo que eu estou vendo, conseguir seguir os protocolos Exigidos pela Secretaria Estadual de Saúde, pelo governo do estado É com enorme prazer que a Escola de Saúde do Novo Império, a família imperiana Recebe todos vocês com muita gratidão Obrigado a todos por estarem aqui prestigiando esse grande evento da Liga Do Grupo Especial da Escola de Saúde do Espírito Santo Muito obrigado Agradecer enormemente a Deus em primeiro lugar Por essas pessoas que estão vivas aqui em um pós-pandemia A gente está tentando ainda sair desse momento Eu sei que é difícil para todos, mas a vida segue E aí a gente está se organizando para poder executar o Carnaval 2022 Não há uma certeza absoluta ainda, mas a gente espera E com o apoio de todos, a gente consiga chegar lá nesse momento Por isso, administrativamente, a gente está dando continuidade ao projeto do Carnaval 2022 Agradecer ao presidente Edson Neto Agradecer a todos os presidentes aqui do Grupo Especial E agradecer enormemente, mais uma vez, a todos vocês Que estão aqui presentes Para descobrir a ordem dos desfiles da Escola de São Carnaval 2022 Muito obrigado A família imperiana agradece Obrigado Obrigado